No item 27, processo 48.549.79, 2012-22, recurso administrativo interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face do despacho 689 de 2013 da SFF, que aprovou a base de remuneração para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Eu vou resumir o relatório e também não vou, depois, em seguida, ler o voto completo, e sim o que modifiquei em relação ao que contemplava no voto, quando, acho que há três semanas atrás, trouxe o processo para a pauta. Na realidade, é um caso, na mesma época até, da Coelba, que é um recurso contra o despacho da SFF, que aprovou a base de remuneração para o terceiro ciclo. Eu trouxe esse processo na pauta e a grande discussão, que foi o motivo da retirada do mesmo, é o caso da validação dos números do Luiz para todos. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Luiz Fernando Rola, representante da CEMIG. Senhores diretores, muito boa tarde. Em nome do nosso presidente, Jalba Moraes, eu gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento aos diretores que estão participando desse processo, a sua acessibilidade, a sua disponibilidade para a empresa na instrução do processo e no entendimento dessas questões que nós entendemos são bastante complexas e que demandam um aprofundamento, não só do ponto de vista técnico, mas também com um mergulho mais profundo nos dados que nós encaminhamos. Eu estendo esse agradecimento também à superintendência de fiscalização e econômica financeira, porque na pessoa do superintendente, Antônio Araújo, ele teve uma contribuição bastante efetiva na análise desses dados e na interação com a minha equipe, que por acaso está aqui, o doutor Charbel, o nosso diretor de distribuição, que também junto com a equipe dele colaborou muito para prestar esses esclarecimentos, a doutora Maura Galupa, nossa superintendente de regulação econômica e o nosso controle é o Leonardo Magalhães, que tem atuado de uma forma bastante efetiva aí na discussão com a SFF. O nosso objetivo é mostrar a vocês aí alguns aspectos que nós introduzimos recentemente na nossa discussão. É um assunto de extrema importância para a SEMIG. Nós já há algum tempo já temos discutido com os senhores aí a importância do reconhecimento dos valores desse programa Luz para Todos. Nós, quando recebemos a missão de executar esse programa, nós procuramos fazê-lo da forma mais transparente possível. Nosso, como você sabe, nossa empresa é uma empresa estatal e por ser uma empresa estatal, ela passa por um processo bastante transparente e público de aquisição de serviços e materiais e equipamentos. Isso naturalmente trouxe uma complexidade muito grande para o programa de luz para todos que nós implementamos em função da abrangência desse programa, cobrindo praticamente todo o estado de Minas Gerais. Isso resultou que a escala e a complexidade da execução desse programa fosse refletida no nosso edital edital de licitação. Esse edital de licitação, ele teve que impor determinadas regras para que as empresas que participassem deles tivessem condições não só de logística, mas também financeiras e econômicas de participar de um programa dessa magnitude. E desde o início, esses editais e todos os contratos que nós assinamos foram motivos de escrutínio por parte dos diversos órgãos de fiscalização, não só do estado, mas também federal, uma vez que era um programa também federal. e nós temos especificamente uma investigação que foi feita à época pelo Ministério Público Estadual acerca de uma denúncia sobre a existência de superfaturamento e nós, depois de uma investigação feita com mais de um ano, resultou nessa certidão dada pelo Ministério Público através do seu colegiado. Então, nós temos certeza de que o nosso programa, ele atendeu todos os critérios legais e regulatórios para que fosse reconhecido na sua integralidade aqui pela ANEL. Os números que foram reconhecidos pela ANEL, vocês já tomaram conhecimento desde quando aprovado a terceira revisão tarifária da CEMIG, mas tem uma discrepância que nós gostaríamos de expor, que é a diferença entre o valor reconhecido e o valor que foi gasto pela empresa. Esse valor reconhecido, medido pelo indicador investimento por consumidor, representa quase que 60% abaixo do valor que foi gasto pela empresa. É um valor significativo e nós, naturalmente, temos toda a convicção que esse valor é o valor justo, dadas as justificativas que nós vamos apresentar a seguir. Uma delas é exatamente a posição em que o Estado se encontra no que se refere à eletrificação, a universalização. Vocês podem ver que em 2010 nós já temos 96% de universalização. É o resultado desse programa, ou seja, nós iniciamos com 80% em 2000 e hoje nós estamos, em 2010, com 96% de universalização. Isso significa que o programa teve consequência, teve resultado e, naturalmente, ele foi objeto de atendimento de populações que estavam, naturalmente, em regiões bastante remotas e esse fato trouxe custos adicionais para a CEMIG. Nós estamos hoje em uma posição muito diferente das outras empresas, principalmente aquelas que são comparáveis do ponto de vista de fator econômico. Nós estamos já com 96%, enquanto algumas estão por volta de 90% e essas empresas vão experimentar exatamente o acréscimo de custos que nós experimentamos quando nós conduzimos o nosso programa de luz para todos. Então, é importante a gente ressaltar que o que nós temos hoje desenvolvido foi exatamente numa região que tinha uma carência econômica bastante grande, uma densidade populacional muito pequena comparada com as outras regiões do Estado e que induziu a um custo maior, principalmente uma distância maior de atendimento para esses consumidores. Se nós compararmos o nosso programa de luz para todos com algumas outras empresas que têm uma similaridade com a CEMIG, principalmente em termos da dimensão da área de concessão, nós podemos ver que os fatores são bastante significativos quando comparamos com o valor homologado pela ANEL. Comparativamente com o que nós executamos, o valor nosso é 132% maior do que o valor reconhecido pela ANEL. E se nós compararmos com as outras empresas, esses números também são da mesma magnitude, o que mostra que existe uma distorção no reconhecimento dos valores da CEMIG. Se nós compararmos, inclusive, como o representante da COELBA mencionou, o programa da Eletrobras, o programa da Eletrobras também é 189% maior do que o reconhecido pela ANEL, o que mostra que existe realmente aí alguma coisa que tem que ser levada em consideração. O programa nosso, ele atingiu 1 bilhão e 230 milhões de reais e o valor reconhecido pela ANEL foi de 529 milhões. Nós comprovamos, através de notas fiscais, contratos, dentro daquilo que foi exigido, não só pela legislação, mas pelos regulamentos vigentes, todo esse valor. Esses valores foram apresentados à ANEL e devidamente comprovados pela ANEL. Não houve nenhuma menção a qualquer dúvida sobre os valores que foram apresentados pela ANEL. Os relatórios de acompanhamento e fiscalização, o RAF, não apresentaram nenhum questionamento quanto ao valor que nós apresentamos. A nossa superintendência de controladoria acompanhou de perto esse processo e nós não vimos em momento nenhum qualquer questionamento dessa magnitude. Entretanto, nós tivemos, do ponto de vista também de valor contábil, um impacto bastante significativo e que eu trago aqui um pouco para a reflexão dos senhores. Nós tivemos o valor homologado pela ANEL bastante abaixo daquilo que se pretendia. Ele, se nós formos medir com o valor contábil, seria 80% do valor contábil, o que normalmente a ANEL reconhece no intervalo de 95% a 105%, ele estaria com 80%. Mesmo se a gente reconhecesse 100% do nosso custo, ele estaria com 94%, ou seja, ainda abaixo do intervalo que a ANEL nos reconhece. Portanto, esse valor reconhecido, ele merece ser revisitado, ele merece, naturalmente, ter uma consideração adicional para tornar justa a nossa pretensão. É claro que, naturalmente, nós temos uma preocupação muito grande com a lisura de todo o processo. A licitação que nós empreendemos foi de âmbito nacional, exatamente para dar a condição de se fazer um atendimento em todo o Estado, com uma logística adequada, com escala adequada. E, como foi comprovado, não só pelo Ministério Público, mas também pelo Tribunal de Contas do Estado, não houve qualquer indício de improbidade dos administradores da companhia. O custo unitário está muito abaixo em qualquer circunstância, em qualquer parâmetro, qualquer indicador que nós quisermos comparar, ele se destaca negativamente, e isso mostra que, a despeito de que exista uma metodologia adotada pela ANEL, a aplicação dessa metodologia resultou em algumas distorções que, ao nosso ver, têm que ser corrigidas. O custo por ligação realizado na relação entre o VN incremental, o VNR incremental e o VOC, nosso é de 94%, todos esses valores, eu reitero, foram comprovados, a ANEL, e, portanto, não existem qualquer dúvida sobre a lisura desses valores, e, portanto, é justo que a diretoria reveja aí a decisão que foi tomada quando era aprovação da nossa terceira revisão tarifária. Muito obrigado. Procuradoria quer complementar alguma... A procuradoria é só a ideia que já se manifestou na reunião anterior. Eu vou resumir o caso. Na vez passada, a grande discussão é entre o valor que foi homologado pela SFF, para cada ligação do Luiz Pratoso, em torno de R$ 5.400, e o valor pleiteado pela empresa, pouco mais de R$ 12.000. No meu voto, eu achei que o valor que foi acatado pela Eletrobras, de R$ 10.000, pouco mais de R$ 10.000, R$ 10.030, está no item 25, se o rapaz puder ir para lá. Seria um valor razoável. Cheguei a ler o dispositivo de voto, quando... Na discussão da diretoria, eu acho que o entendimento era de que, conceitualmente, tudo poderia ser razoável, mas o Romeu levantou um problema, que nunca foi feito assim aqui na ANEL, a validação dos números de luz para todos, se impasse de um laudo, etc., etc. Eu acho bastante coerente essa visão do Romeu, e é assim mesmo, por isso retirei o processo de pauta. Caminhei o processo para a SFF, teve reuniões com a SEMIG, também com a própria SFF, e descobri que eu teria que fazer alguma coisa, porque não tem mais decisão da SFF, porque lá todas as decisões que deviam ser tomadas lá já foram tomadas, eles apenas deveriam instruir um processo para um relator, que eu não estarei mais aqui, portanto vai ser um novo relator, logo eu teria que trazer o processo para a pauta novamente. Ontem tive uma boa notícia, o Araújo me procurou para dizer que agora finalmente já tem os números apresentados pela SEMIG, que na realidade já tinha, parece que não tinha tido a informação se já tinha chegado ou não, e parece que os números já estariam do jeito de poder ser avaliado. Ele me assegurou, é claro que depois que eu olhar os números pode mudar, mas que o trabalho poderia, que tem que ser feito, pode ser feito dentro do prazo que estou dando aqui, de 60 dias, até alegou que se os números estiverem do jeito que a SFF, porque isso pode ser feito até em um prazo menor. Ou seja, a gente instruiu o processo e manda novamente para a diretoria. Ontem na reunião com a Coelba, como tem uma discussão muito parecida com o Luiz para Todos, que é o processo anterior, até perguntei como é que a Coelba apresentava os dados para a SFF. A Coelba disse que já desde o primeiro ao segundo ciclo, que contrata mão de obra separada, equipamento separado, já para se prevenir dos questionamentos da SFF, mesmo assim ainda é glosado, mas já apresenta do jeito que a SFF quer. Não sei se essa é a maneira mais barata de se contratar, mas aí essa é outra discussão. Portanto, eu vou fazer só, vou ler só o que está do item 26 e 27. Há um bom tempo, a discussão entre a SFF e a SEMIC diz respeito ao formato da apresentação dos dados, que segundo a SFF, não estão da forma que permite detalhar o CON e o CA. A SEMIC, por outro lado, argumenta que o contrato do tipo realizado por ela não permite detalhar os dados totalmente do modo exigido pela SFF. Se não permite em 100%, deve ao menos permitir o detalhamento de parte deles. Do contrário, a própria empresa, segundo a SFF, não estaria registrando contabilmente os diferentes ativos. Ou seja, o termo que a SFF usa para isso não estaria unitizando os valores nas suas respectivas bases. Acho que o prazo de 60 dias seria suficiente para que a SEMIC e a SFF se entendessem quanto à forma de apresentação dos dados, de maneira a apresentar o número final para a BRR, dado o conceito e valor calculado da forma acima. A forma acima é os 10 mil acatados pela Eletrobras, que eu entendi como razoável, como número básico, e o restante, dependendo dos cálculos que serão feitos pela SFF, a partir dos dados apresentados pela SEMIC. Portanto, passo para o dispositivo. Diante do exposto, por conta do processo, voto o conhecer no mérito de aprovimento parcial, pedido em consideração e interposto pela SEMIC, contra o despacho 689 da SFF, que declarou o valor da base de remuneração para o fim do terceiro ciclo de revisão tarifária. Determinar que a SFF, no prazo de 60 dias, instrua o processo a ser novamente submetido à diretoria da ANEL, considerando, para o custo de cada ligação realizada pela distribuidora, no áudio do programa dos patrosos, o valor unitário de R$ 10.030,47, a preço de dezembro de 2012. É o voto. Em discussão? Bem, Divaldo, aqui você falou da forma, se não é mais adequada, eu pensei aqui na brincadeira, comentar o que você fez lá na Eletropaulo, que às vezes mede com palitinho. Talvez tenha na hora de mudar o palitinho por uma trena, né? É, uma trena grave, porque se você mede, o cara esquece quantas vezes ele mediu. Bem, mas aqui, Divaldo, de novo, eu aqui entendo o melhor esforço que você fez e avançou bem, mas eu continuo com aquela mesma questão que eu havia colocado, mas entendo que você tem o limite em termos do processo de participação da diretoria, porque entendo eu que realmente o valor que nós devemos reconhecer deve ser o resultado de um laudo avaliado, e aí com a sustentação do que seja reconhecido, da glosa que eventualmente couber, e não atribuir um valor como sendo o limite lá reconhecido pela Eletrobras. Então, eu tenho, entendo que já avançou como você falou, mas na minha compreensão, se nós decidirmos aqui na linha de já reconhecer o valor unitário, aí, na verdade, aí restaria basicamente verificar quantas ligações, porque o preço já seria uma decorrência. Então, eu continuo com aquela mesma dificuldade que eu falei anteriormente, e, portanto, tem dificuldade em acompanhar da forma como está aqui, pelas razões que eu já coloquei. Mas eu, de novo, eu entendo, tanto nesse como naqueles anteriores, o melhor esforço que você fez, mas aí é uma limitação minha. Se eu estou com insegurança, com alguma dificuldade, eu preciso complementar a minha compreensão no que couber. Mas é isso. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também peço vista do processo. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator.